e fala galera beleza quem fala aqui é o beco e aí agora a gente está na parte aqui de de a ida né os cascos e nem para nós agora essa ela vou deixar combinada essa essa vermelha com a verde guardar munição da 12 tirar essa erva aqui combinado aí ok por enquanto um fine 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 funi é tudo tranquilo ainda e é só nessa o primeiro vídeo que a gente faz e tá sem arma não é o primeiro vídeo que saiu vai sair vai ser a tem um detalhe aproveitar e vamos colocar já os negócios logo na na bezerra da porta que quando a gente votava enfrentar um chefe mano falar pra vocês é chato velho é o william buck por enquanto no começo não tão difícil não entendeu no começo não tão difícil não e aí quando você colocar a última parte a gente vai estar ele tá aqui no na versão americana se não me tem tanto aqui tem munição ó pois a minha também não sei né e já sei é estamos com controle melhor o outro controle que eu tenho felizmente para jogos assim mais detalhado não funciona muito bem fica a desejar um pouquinho, mas não é tão ruim, não. Bom, o que que acontece? Aqui, se eu não me engano, acho que vai ter cachorro. Se a gente for jogar com a Clé... Se a gente for jogar com a Clé... Com a Clé, ela vai achar e vai vir pra cá com... Pô, mano. Vai vir pra cá e bater cachorro. Eu não tô prestando atenção na covê... Eu tô... Não tô prestando atenção. Explicando aqui, né? Falando, então... Escutei. Aí com a Clé... A Sheila vem pra cá tem cachorro. No caso, você não pode matar nenhum cachorro, nenhum zumbi. A única coisa que você pode fazer é desviar. No final, temos munição de 12. E a munição de pistola, se eu não me engano, falha a memória. Vamos lá. O que que ela encontrar aqui? Tanto a Sherry feito... A Aider, quanto a Aider... Tudo vai ser passado pro Liu. Munição... Munição... Não vou falar pra vocês. Ah, munição que se poupar com a Aider... É... Vai passar pra ele. Não vai não. Muita não vai não. Vai jogar pra ele, mas... Não é tudo não. Aqui é o seguinte... Aqui só tem essa única opção aqui. Essa opção. Empurrar um... É só empurrar. Não tem segredo. Empurrar, subir, descer e empurrar de novo. Não tem bichet de cabeça. Ok? Depois de ser feito isso... Sobe... Depois a gente vai fazer a parte da Clé. Na parte B. E por fim... Pra finalizar o game... Ih... A gente vai fazer a parte do... Do... Do Liu na parte B. É... Mano... Como eu vou falar pra vocês de novo... Não... Esse gameplay não é pra mostrar que é fodão... Que... Vou zerar na faca... Que eu vou ser matado em um zumbi... Que eu vou fazer em uma hora e meia o jogo. Não... Isso aqui é explicando e dizendo as coisas que tem no jogo... Pra alguém que quiser jogar o jogo e quiser conhecer o game. Saber o porquê e o que. Leon... Leon... Can you hear me? Ada... Did you find anything? Right here. Think fast. Here's one more. Porra meu. Hey... I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. Ada! What? Ada! Espera! Ada! Peinda! Peinda! Bom... Munição da 12 vai ajudar a gente bastante. É... Isso aqui também vai ajudar a gente bastante. Acabou. Então a munição que ela encontra lá, fica com ela. Seguinte. Vamos encontrar a Laika agora. Vai ter bastante Laika no caminho. Cara, agora vai ficar um pouquinho chato o jogo. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos guardar... Espera aí. Vamos guardar aqui. Não. Vamos levar tudo. Vamos substituir isso aqui pela erva. Tá? Porque... Apesar que lá na frente tem erva também. A gente vai entrar na sala que tem erva. E isso eu tô falando pra vocês porque, tipo assim... Eu tô tentando me lembrar exatamente como é que é daqui em diante. Daí do começo do jogo eu tô tentando me lembrar e recordar como é que são os... O entre e sai das situações. A gente vai encontrar uma mouse. Bom... Acho que a gente não pode usar o tiro dela assim, né? A gente tem que guardar a munição dela e o tiro dela. Que é muito especial. Ah... Sempre eu levo uma porrada nessa rua. Sempre esqueço disso. Lembra daqueles cachorros? Se não tivesse matado. Agora estaria solto. Estaria solto. E a bagunça aqui estaria feita. Mas eu matejo os cachorros já pra aliviar a situação já. Fica mais fácil. Simplesmente a gente vai retroceder. A gente não vai lá. Um personagemzinho. Que tá preso. Simplesmente vamos voltar... Pra... Pra... Aquela salinha. Aqui... Mano... Porque o costume dessa cena aqui é... Costume... Nunca vai ser da minha cabeça. Aqui tem uma erva. Vou saber disso? Na outra versão aqui tem uma erva. É... É quando você joga com o Hulk. Você chega nessa parte aqui. Aqui tem cachorro. aqui. É... Falei que tinha laica. Diz que tinha laica. Bom... Vamos lá. Vai pras costas dele Vai pras costas dele Já foi um É o seguinte Vamos ter que entrar rápido e sair rápido Mano Vou falar pra vocês Cara Aqui essa sala a gente ia pegar o cartão Que a gente vai pegar Umas paradas ali dentro É uma emboscada Então tipo assim Pra vocês que Foram precisar desses ídolos Vale a pena vir pegar, entendeu? Mas tem que ser rápido Senão você vai levar mordido de todo mundo Nessa sala aqui O máximo que você vai levar Vai ser a única mordida Que aquele zumbi vai ser o primeiro a levantar E tava fingindo, tava com o olho aberto Lá atrás tem a eva vermelha Então fica com o critério de vocês De buscar essa eva vermelha sim ou não É o seguinte Vou explicar um detalhe aí Tem que ver se o cara vai jogar E não vai saber O inventário que tem aqui dentro É o seguinte Ele funciona da seguinte maneira Se você Estranha pra abrir aqui a porta Deixa eu ver se eu pegar as plantas que tem aqui dentro Aqui dentro tem planta ainda Só que elas sem manter munição Não tem as coisas pra pegar Você vai ver duas Uma dentada, né? Uma pancada de aranha Não comece a verde Porque meu HP tá verde ainda Essa porta era pra abrir com esse cartão Estranho Deixa eu confirmar aqui Estranho Será que eu deixei alguma coisa pra trás? Não tô sabendo Pior que a praga tá em coreano Então você não Pode te xingar E você não vai saber Mas tudo bem Aí dentro desse inventário aí São item que você vai ter com Ah, tá entendi Não é verdade Depois a gente volta aí Que você vai Que você vai pegar com o Leo Lembrando aqui O item que você vai pegar com o Leo Varia os seguintes detalhes Se você pegar com o Leo Você não pega com a Claire na segunda parte Ah, eu peguei tudo Então se você pegou tudo, meu filho Você não vai poder pegar mais nada lá com a Claire Ah, eu peguei só espaço lá Você não vai poder pegar espaço com a Claire Eu deixei os dois itens Então você vai poder pegar com a Claire Se os dois itens Aqui em cima fica um Splayer Na outra versão Aqui tem munição Na outra versão Tá O estranho é que aquela porta lá Era pra abrir Na versão americana Ela abre com esse cartão Mas tudo bem Vamos nessa É O fiozinho que a gente pode utilizar É o seguinte Outro detalhe Temos duas opções Que a gente pode fazer Primeira opção Poder fechar o corredor lá Que vai ser cheio de zumbi Pra Claire Não ficar com um monte de zumbi em cima dela Que vai ser ler agora Que a gente vai pegar o fio Ou podemos fechar esse corredor ali atrás Que a gente passou Eu vou falar pra vocês Como a parte B Que a gente vai estar jogando A parte A com ele E a B vai ser com a Claire Eu me indico de vocês Fechar essa parte aqui de baixo Eu vou lá fazer com vocês Você vai entender O que eu estou explicando O que eu estou explicando pra vocês Que quando você vir com ela Vai ter menos zumbi Pode pegar esse aqui Que ele vai precisar Vai ter menos zumbi Bem menos zumbi Aqui já está aberto Deixa eu usar logo a chave Já está aberto Eu não peguei o fio não Ai que lindo Eu encastei munição à toa Tomei a zunhada ainda Pra poder ficar bonito Na fita Ai que legal Isso Espeito de três tiros Quantos tiros tem? Colocou um só É ótimo Mano Que merda que eu fiz Está perfeito O jogo é assim Mesmo que você se prepara Se equilibra pras coisas Que você tem que fazer Você sempre dá algum vacilo O jogo é desse jeito Não tem pra onde correr Ah já pegamos já Só ficou o explay Eu não tinha matado ele Tinha deixado ele Resumindo Gastei munição À toa Isso pra eu aprender Beleza Da agora em diante É Próximo da Da parte final Do game Já Aqui você acende A lareira Como posso dizer Aqui Mano Falar pra vocês Isso não tem Uma combinação Correta Tem hora que muda Mais 90% É meio De esquerda E direita Ó Meio Direita E esquerda Ou meio Esquerda E direita Aqui ó Entendeu 90% é desse jeito Se um não for Você faz o outro A versão contrária Sempre assim Aqui tem uma caixinha Nessa carta aqui Pra pegar essa parada Mano Lembra como é A combinação Do cofre Que tem lá No Lá na paradinha Do Da sala Dos policiais O cofre Essa combinação Do cofre Você consegue fazer Com uma dessas duas fotos Que você pode revelar Você pode revelar Se você revela Vamos lá Onde você vai achar Munição de pistola Munição de 12 Se eu não me engano E o mapa Uma das três opções É um dos motivos Que eu não Tipo assim Não me sacrifico muito De querer abrir Entendeu Fico muito grilado Assim Deixa eu dar uma passadinha Aqui rápido No baú Eu nem vou revelar Essa foto O chocolatinho Tá vivo ainda Eu não A gente não matou ele Vamos deixar ele vivo E vamos subir Pro terceiro andar Mano Esse cartão É pra ser utilizado Ali Não sei por qual motivo Que ele não foi Interessante Se a gente for Pra parte que A classe explodiu A porta E o helicóptero Caído Lá vai estar aberta Agora Vamos dar uma passada Lá Pra dar uma verificada Vamos deixar Esse filme aqui Que é a revelação Lá Essa arma aqui Mano Pior que a gente tem Dois likes Que a gente vai enfrentar Tem dois likes Que a gente vai enfrentar Tem um aqui Então eu tô lá na frente Vamos levar esse aqui Pra ajudar a gente Vai ter um aqui É São dois São dois Olha lá Tem um aqui Já foi um Três tiros Pra matar um bicho desse Então eu tô cá na frente Ou não Tá lá Tá lá atrás Tá lá atrás Tá lá atrás Menos mal Na parte de cima A gente vai ter que passar A gente vai ter que passar A parte de trás também Que era esse ou não Então a gente tem que ir lá O Mr. X Na segunda parte Ele pega a gente aqui Nesse corredor aqui Ele aparece aqui Nesse corredor Eu tenho que recolher As ervas também Vou mostrar pra vocês Aqui Aquela não estourou aqui Ainda não Tem as ervas Que a gente tem que buscar Tá Qual a importância Dessa erva Cara A gente vai precisar Não vamos Como falei pra vocês Não vamos fazer O game corrido E tal E tal E tal E tal Mostrando que zerou o jogo Não O importante é fazer O jogo A etapa do jogo E mostrar As coisas Ó Tem uma erva aqui Tá E vai ter outra erva Aqui embaixo Tá vendo ali Vamos recolher logo E vamos lá A sala principal A sala principal Colocar esse negocinho lá E pegar a última parte Do A última parte Do 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 O lado Bom que depois Que a gente matar Não vai ter mais zumbi E vamos aproveitar E revelar as imagens Vamos revelar as imagens É Tem uma vantagem A gente vai gastar munição Pra matar os inimigos Entre aspas Aí Bora botar assim E A gente vai conseguir Recuperar Essa munição Também Lógico Desde quando Você nos Perdiça munição Tem esse pequeno detalhe Aí Tá Por exemplo Aqui a gente vai enfrentar Dois like Podemos Tentar desviar Podemos Dar uma forcinha Pra ver Desviar Não vou te garantir Não Porque a gente vai precisar Dessas munição Pra enfrentar O grandão Não custar nada Ele lá Te mostrar A Segredo Ali Agora tá bem aqui O desgramado Quer ver Não Não tá não Só tem um só Que bom Ufa Que legal Na versão americana São dois Ok Aí os zumbis Passaram Por aí Aquela região Lá que falei Pra vocês Não deu nem Pra botar o fio No caso Vamos revelar As imagens Não Vamos não Vamos fazer o game Logo Direto E ela Revelar as imagens Pra mostrar pra vocês A cena Daquele cofre Vocês acham Na internet Também Não lembro Qual a numeração Mas tem na internet Não tem barulho De nada Aqui Na parte B Você encontra Uma planta Velho Uma planta Não tem barulho Não tem barulho Bom Já usamos a manivela Ela baixou Aqui já Já tá baixado Já Com o Leão E aí Simplesmente A gente vai colocar A última peça Ali do relógio Que é engrenagem Que vai fazer Funcionar A bagaça Ativamos E ele vai descer Pro tobogã Agora A gente vai enfrentar O Billy O Billy não O Willibach A gente falamos Uma vez Ele vai perguntar Se a gente quer descer Por ali A gente desce Ele é o único Que faz isso A Claire não faz isso No Get Get away Bom Vamos dar passadinha Lá Para contar a história O que aconteceu Porque Como Aonde E quem foi Que fez isso Com ele Mais ou menos Ben Você ainda pode me ouvir Vamos Respira Caramba Eu não acredito Isso Eu quase Acabou a história Ben Bitter Irony The chief of police Co-conspirator Get That That Scum Make Him Hang 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 In The bed Oh My chest It's hurting What's wrong Infelizmente Infelizmente Ele morre Não importa A versão E a história Dele Do que Ele conseguiu Fazer Ada Where are you going Ada To the chemical plant I have a feeling That's where I'll find John Ada Wait Ada Espera Ada Do you read me Claire We now have access to the back of the parking lot Got it I'm getting out of here and heading to the sewer Can you meet me there I'm on my way Bom Aquela tá ciente que ele vai Pra outro lado O Ben agora morreu Aqui na sala não tem nada Na sala do lado Tinha duas ervas Que a gente Acho que a gente já pegou Essas duas ervas Tá bom Vamos Enfrentar William Bitter Enquanto ainda ele tá tipo assim Meio que consciente Entendeu Meio que consciente Cara Eu não tô acreditando Que esse cartão Não abriu Não tem nada Pra fazer do outro lado A gente só pega o cartão E passa o cartão Interessante isso Será que só a Claire Que tem acesso Na versão japonesa No caso Tem algumas coisas que mudam Na versão japonesa Com a versão americana Tanto munição O lugar da munição Quanto O lugar das coisas Onde que ficam É interessante Tem muitos anos Que eu não jogo O Biosarde O Biosarde é o Resident Só que porém Tem muitos anos Que eu não jogo Então tem algumas coisas aí Isso aqui era pra ficar verde Ou laranja Ah Pô Nunca vai funcionar Né Ai gente Perdão Esqueci de um detalhe Aqui dentro Aqui Vocês ativam Uma energia Que não tá ativado É sim Não Sim E não Eu botei não Sim E sim Não É não Peraí Vou fazer Aqui tá em japonês Não dá pra entender Sim Não Sim Não E sim É sim Não Sim Não Sim Não Isso aqui Vai ativar agora lá Perdão gente Eu tô fazendo Um game aqui Sem Jogar duas Três Quatro Cinco Seis Sempre fez suar Tô fazendo aqui Pra Pra fazer Pra mostrar Mesmo O game Mesmo E como era gostoso Se jogasse jogo Na época Agora você usa o cartão Pô Desculpa Pô Beco Que saga é esse Ok Ali a gente abre aqui dentro Aqui dentro Que eu falei pra vocês Ó Você vai ter aqui Eu não vou abrir Porque se eu apertar aqui Pra eu ver Eu vou ter que O dos danos Não tem opção de voltar Então eu já falo isso pra vocês Um vai ser espaço E o outro vai ser Uma arma de metralhadora Eu prefiro deixar pra Clé Eu não tenho interesse De usar nenhuma das duas Porque o O Leo Ele tem arma muito forte Cara Apesar que aqui No Biosard Essa doze dele Essa doze Tô achando Ela muito fraquinha As munições Você pode catar tudo Pode catar todas as munições Fica à vontade Agora A questão de levar A metralhadora De levar O espaço extra Fica opção de vocês Prefiro deixar Pra segunda parte Que na segunda parte Você tem o Mr. X Que enche o saco Vocês tem mais zumbi Mais cachorro A Clé Ela tem uma lança granada Ela até que é boa Com a lança granada Mas Eu acho que você tem Um pouco mais de espaço Poder catar mais coisas E poder levar uma arma Um pouquinho Uma munição um pouquinho maior Se torna interessante Pra segunda parte Porque o jogo Fica mais equilibrado Boa Levamos o tapa da aranha 30 minutos De vídeo Vamos fechar aí Uns 40 minutos Vamos se preparar Pra enfrentar o Willian Buck Bom Vou levar Duas ervas combinadas E o máximo De munição que eu tiver Bom Só tenho esse estilo De 12 né E duas ervas combinadas Uma Tem um segredo Que reza uma lenda Que se você já zerar o jogo Ah Outra questão com detalhe Se eu fizer a combinação De verde Dessa azul Com a verde Ela vai me dar 25% Com mais O resultado da cura Do veneno Mas isso fica a critério De vocês Tá Geralmente eu só levo Uma erva só Só por questões de aranha Que vai ter uma aranha Lá na frente Ah perdão Esqueci de uma coisa Esqueci de um detalhe Eu sei que é uma arma Um pouquinho forte Mas Não vai chegar a usar isso tudo não Nele não Mano É muita munição Minha um só cara Não vai chegar isso tudo não Não chega a usar O chato Isso é uma parte dele O chato é que Os bichinhos Que ficam andando no chão Se vocês tiverem Paciência Vocês podem atirar no chão Para matar os bichinhos Mas toda vez Estão Bastante Vamos ver Não É para verificar Velho Isso aqui que é o Freud's Mano Sai daí de perto Pronto Já foi Então o total Foi 14 tiros Nele 14 tiros E 14 não Bora botar aí Não Foi isso tudo não 14 não Fedeu Muito tiro Total acho que uns 10 tiros Nele Bora botar aí A Pistola Tá vendo Não ia precisar isso tudo Eu só coloquei de segurança E aí Ada E aí E aí O que foi isso Então Rá-lá-la Foi Rá-lá-la E estúpido Esses zómbios estão em todos Não para mencionar A coisa que foi Eu estava lá Leon Eu sei Bom, vamos finalizar O Leo sendo cavaleiro Ou melhor, cavalo, né? Estamos chegando próximo De encerrar esse vídeo Que planta azul aqui Eu falo pra vocês Eu vou levar mais um Só pra garantir Bom, vamos guardar As ervas Temos mais aranha Pra frente Essa arma vamos guardar Isso aqui Não vou precisar da doze agora Lembrando Da agora em diante Deixa a manivela com você Leva uma pistola e munição Vai precisar Já falo pra vocês aí Que vai precisar Aqui não tem nada A gente veio por essa porta Um display A gente veio por essa porta aqui É, só tem a única opção pra ir Elevador E ele vai levar um tiro Vamos fazer essa parte Da ida aqui E vamos finalizar O nosso vídeo Na explicação da doutora Que aí depois A gente vai vir jogar com o Leo Em busca da Eudor Tem umas baratas pequenininhas aqui Mão, olha o tamanho das baratas E agora a gente vai entender Toda a trama Do que que aconteceu Como que aconteceu De que forma aconteceu Não, olha o tamanho do que aconteceu Você é o que aconteceu Você é o que aconteceu Eu não me engano Eu não me engano Identifico Você é o que aconteceu Aida Aida Wong Aida Wong Eu já ouviu Eu já ouviu Agora eu lembro Um dos men Do que aconteceu Um dos men Que assiste A T-virus T-virus E usou Aida Wong Aida Wong Aida Wong Eu acho Como você sabe? Quem é você? Annet Birkin, meu husband, é o homem responsável por a criatura do T-virus. William Birkin. O que? John está morto. Ele se tornou um dos zumbis. Meu condolences. E, embora eu desculpe isso, você vai estará com ele logo. Eu não vou deixar ninguém de ter o T-virus de mim. T-virus? Ele é capaz de criar o último biólogo. O potencial é mais maior do que o T-virus. Então, isso deve ser que a criatura do T-virus de mim é... Precisamente, meu husband, William. E é tudo o Umbrella's fault. Nenhum de isso aconteceria se não tivesse tentado de tirar o seu trabalho. Isso. Isso. É perfeita. Meu precioso T-virus. Nenhum de você terá o T-virus de mim. O que você está deixando aqui? Eu vou te cuidar mais do que o seu coração. Estou aqui. Alfa, team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous in one minute. Are you telling me that he injected the G-Virus into his... The G-Virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm... I'm stopping it! What is this thing? Hurry! What is this thing? Fire! Fire! Son of a... So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any fire memories he had. Even worse, every G-Virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. 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 Too bad. No. I think that she would have your storyteller that can also mean. Perfect. Ericϊ Disease smail and Grape. No. 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 Dr. adiante começou a bagaceira no caminho da feira bom galera espero que tenham gostado obrigado a todos falou tchau e até uma próxima